Eu sou a glória do Sim pra Júlia. Bom dia a todas, todos e todos. É muita honra que o Sinazec Nacional está aqui no lançamento, relançamento dessa Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos. Porque sim, empenhamos uma luta contra a PEC 32 vitoriosa com um governo de morte e precisamos manter a mobilização. E como precisamos manter a mobilização? Derrotamos Bolsonaro, derrotamos o governo Bolsonaro nas ruas. Mas o projeto neoliberal de destruição dos serviços públicos, que está aí, está posto, não é à toa que precisamos manter, inclusive pra fortalecer o governo Lula e as faltas que foram ganhas nas urnas em 2022 do governo Lula, que são as faltas sociais, o atendimento à população que se dá através dos serviços públicos. Então é importante que todo servidor público tenha clareza da importância dessa Frente, sobretudo da importância das lutas que devemos trabalhar nos nossos locais de trabalho. Essas lutas devem ser pra conscientizar, nos municípios, nos estados, a importância dos serviços públicos. Não existe prefeito, não existe governador que governe sem um serviço público forte, sem um atendimento à população forte. Então nós precisamos ter clareza das nossas lutas de hoje em diante, que sim, é um governo de diálogo, sim, é um governo que defende as faltas sociais, mas o projeto neoliberal está posto e nós precisamos enfrentar eles com mobilização e com luta. Viva! Viva! Vida longa a frente parlamentar e defesa dos serviços públicos. Vida longa a luta da classe trabalhadora.